Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games E dessa vez trago pra vocês um super mega ultra unboxing de cards de Magic The Gathering Da nova coleção de Commander, dos 5 decks de Commander para iniciantes Sendo o melhor produto pra aqueles que querem começar no Commander Pessoal, consegui esses decks na loja MTG Cards Links na descrição Adicionalmente a MTG Cards, tu pode pesquisar lá na Liga Magic Pessoal, eles estão com os melhores produtos no que diz respeito ao preço e as condições de pagamento Ela realmente tá dando show, uma baita de uma loja Eu já comprava neles há muito tempo atrás Lá em 2014, 2013, eu já comprava deles Aí eles tiveram um hiato, meio que se esconderam nas sombras E agora retornaram com força total A MTG Cards, né, possui vários cards, né, de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc E produtos selados E aqui é uma baita de uma caixa, cara É gigante essa caixa aqui do pedido, né E eu vou fazer esse unboxing super especial pra vocês E é como eu sempre digo pra vocês É importante fazer o unboxing, tá, pessoal? Então é o seguinte Se tu já não é inscrito Inscreva-se no canal Já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida Compartilha estes e outros vídeos com os teus amigos Ativa o sininho de notificações Pra ficar por dentro das novidades E é claro, comentem Todo o feedback é extremamente importante Para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal E trazer conteúdos como este do vídeo de hoje Pessoal, trago pra vocês aqui um unboxing Super especial da Commander Series Sim, pessoal E também trago aqui alguns decks de Pioneer Sim, eu comprei mais decks de Pioneer Mostrando que aqueles Challenger decks do Pioneer Vale muito a pena comprar Pra tu ter uma pool Cara, no unboxing anterior Vai aparecer o cardzinho aí pra vocês, ó Eu fiz o unboxing de todos os decks do Pioneer E um deles Que é o Izete Fênix Eu tenho interesse em montar ele melhor E pra montar ele melhor Tu tem que comprar dois desses decks A não ser que tu consiga a Vulsa Comprar a Vulsa é um pouco mais barato Mas pode ser mais difícil De conseguir algumas cartas, tá? Então eu acho interessante Ter dois Izete Fênix Também é interessante ter aquele Wars of Humans Que vai te dar uma pool maravilhosa Do branco e do preto E também vale a pena pegar o Gru Ah, o Gru é fantástico, tá? Então, pessoal Sem mais delongas Vamos fazer um unboxing Dessa super caixa Uma caixa gigante, tá, pessoal? Então Vamos lá Peguei um estiletezinho E é como eu sempre digo, né, gurizada Faça unboxing Vou cortar aqui, ó Na mão grande Vamos ver se... Ah, mas tá difícil, hein? Nossa Nossa Consegui Eu consegui, né? Vocês não estão vendo Mas agora abriu lá em cima Bem no cantinho Eu comecei a rasgar, né? E aqui, ó Papel pardo Ó Aqui o durex, ó Papel pardo Um pedido gigante, tá, pessoal? Muito grande, tá? Mal cabe aqui no nosso setup improvisado Tem muita coisa, gurizada É muita coisa É muito papelão Tá? Pessoal É aquela história que eu falo É muito papel Sabe É muito papel, gurizada Muito, muito papel E é o que eu digo, né As 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 empresas A Wizards of the Coast A Hasbro, né A Konami A Bushirold, né Quanto menos papel Menos Menor for a embalagem Mais o planeta agradece, né Infelizmente A Pokémon Company, por exemplo Faz embalagens absurdamente estapafúrdias Justamente pra chamar atenção E vender o produto, né Então, infelizmente, né Nós estamos numa era de autoconsumismo Tudo se consome Tudo se descarta Cara, olha a quantidade de papel, né Que nós vamos descartar Com isso aqui, cara É muito papel Eu acho muito papel Vou fazer aqui o unboxing com vocês, tá Pra ver se veio tudo direitinho no pedido Tá É uma caixa gigante E tá aqui, gurizada Olha que legal Então, nós temos aqui Um deck Que é o Da Hesperia Muito bonito Primeiro voo Ui, bati no tripé Desculpa O que mais? Segundo deck Que é uma Giza e Geralt Não é perigo mortal Esses decks são muito bons, tá Gurizada Pra quem quer começar no Commander Mas no meu entender Tinha que ser A metade do preço Emara Por que que eu tô falando isso? Porque eu acho Particularmente Esse produto caro Pelo que ele oferece Tá Eu acho ele bem caro Ele era pra ser vendido Sei lá Cinquenta reais No máximo Ele é vendido bem mais Mas ele é mais barato Que os outros Commanders A Tarka Bem legal E O último deck aqui Que é um Rakdos Que é o Kaldur Vamos abrir todos eles Em outros vídeos Esse aqui é só um unboxing Pra ver o que que tem Papelão 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 E os Challenger decks Que eu falei Que eu ia pegar O Challenger deck Do Zed Fenix O do Gru E do O Humans Muito bacana Veio tudo certinho Gurizada Tudo lindo e maravilhoso Então tá pessoal Vou abrir aqui Rapidamente Pra vocês Vamos fazer aqui O unboxing Desses produtos Antes que alguém Pergunte Sim Estou tomando cuidado Pra não rasgar A caixinha É óbvio Eu só passei De suave ali E assim No meu entender Os melhores decks Dos Pioneers Pra você comprar Respectivamente É nessa Ordem Exatamente Nessa ordem Tem um vídeo No canal Depois tu assiste Em que eu fiz O unboxing Completo Desses produtos Mas Cara Não quero voltar A jogar Magic Tem um brother Meu aí Que tá voltando De São Paulo Querendo jogar Magic Cara Compre esse aqui Pioneer Grubo Stomp Forte abraço Aí Tu que tá querendo Voltar Esse aqui É muito bom Esse aqui Também É excelente Acho que esses dois Anota 10 Porque esse aqui Ele te dá uma base Do branco Dos humanos E tu vai ter Uma quantidade De terrenos A base de mana Tá muito boa Aqui Preto e branco Pra tu montar O deck do graxa Por exemplo Se quiser Não que o deck Do graxa Seja Nossa senhora Que deck Forte Mas É interessante A base De mono white Aqui Eu acho que aqui É um baita Investimento Aqui tu precisa De algumas cartas Pra ficar ainda mais Forte Mas esse deck Aqui é só Botar nos shields E jogar Esse aqui Tu vai ter Que comprar dois Tem que comprar dois E é o deck Da fênix Eu acho Eu gosto Eu gosto Mas assim Em termos competitivos É um deck Forte Mas Os outros Tem uma pegada De repente Mais 50-50 Esse aqui Se pegar o grave Hate Já era E o pioneiro É um formato Que tem muito grave Hate Enfim Tem que saber Jogar com o Z de fênix Essa é a coisa Que eu te digo Esses daqui São mais lineares De se pilotar Esse aqui Então nem se fala Então esses decks São bem legais Obviamente É pra fazer a minha puna Sobre o commander Vamos lá Primeiro tem esse aqui Depois tem esse aqui Não sei se vai caber Tudo aqui No nosso layout Depois tem esse aqui Aí depois tem Esse aqui Não vai caber Ai meu Deus do céu Vamos ver se eu consigo Fazer um esquema Aqui Aqui E por último Esse aqui Tá pessoal Tendo em vista Os vídeos Para os vídeos Não ficarem muito longos Né pessoal Eu vou abrir cada um deles Em vídeos separados Tá bom pessoal Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Fortaleçam aqui O canal Se inscrevam Deem o like Compartilhem Comentem Cara Comenta qual desses decks Você pretende comprar Estamos aí Perto do natal De 2022 Cara Meu Tá aqui ó Tá aqui o presentaço De natal Entendeu Qual deles que você comprou É um ótimo Entrada Eu realmente Dessas listas Eu não faço ideia De como é que tá Tá bom Então pessoal Eu vou ficando por aqui Me despeço Era só pra fazer um unboxing Rápido Pra ver Como é que é Os produtos E a loja MTG Cards Tá de parabéns Ela é nota 10 Ela é rápida Ela é ligeira Ela é confiável Vale muito a pena E tem os produtos No menor preço Então vale a pena Confere lá os Pioneer Cara Tem o Pioneer Pra um preço bem acessível Vai lá Corre ligeirinho Que tu consegue tua cópia Eu vou ficando por aqui Tá pessoal Me despeço E até o próximo vídeo